Agora a gente vai falar do bullying, um assunto que já vinha sendo discutido com uma certa frequência e que agora, depois da divulgação do rodeio de gordas, que nós mostramos aqui no SP Record, ganha uma importância ainda maior. Uma jornalista de 27 anos resolveu contar como ela se sente quando é discriminada por estar acima do peso. Dá uma olhada. As fotos de família mostram a jornalista Paula Bastos, hoje com 27 anos, ainda na infância. Ela e a irmã Bruna estão juntas. A mãe delas conta que o preconceito existia desde cedo. De cherem chamadas de gordas, de ocuparem muito espaço dentro da perua. E isso fazia com que as crianças chamassem elas de gordas, saco de areia, de baleia. E elas vinham para casa chorando. Bruna é discriminada até hoje. Quando a gente vai comprar roupa, a gente percebe que certas vendedoras têm um tipo de preconceito. Falam, olha, aqui na nossa loja a gente não pode te atender, porque nós não temos roupas que caibam em você. Muitas coisas da gente conviver com outras pessoas. Outras pessoas falam, ah, mas você é gordinha, você é feia, porque essa roupa não te cai bem, porque, olha, fica banha sobrando do lado. Paula, que mora na capital, criou ainda na época da faculdade um site dedicado às mulheres acima do peso. Por causa das agressões registradas no Interunesp, escreveu duras críticas contra os praticantes do bullying. Mas foi contestada. Uma pessoa que assina como Rafael fez apologia ao rodeio das gordas. Nesses casos, os responsáveis pelo bullying podem sim ser processados. A família da jornalista disse que vai entrar na justiça para identificar e punir o autor do comentário. O assunto que virou polêmica continua nas páginas da internet. Esta comunidade, num site de relacionamentos, criada após os jogos universitários da Unesp, incentiva a prática preconceituosa. Para este advogado, especialista em crimes virtuais, é possível responsabilizar os culpados. Hoje, por meio do IP, que é uma numeração que identifica cada usuário que se conecta na rede, é possível uma ordem judicial ao provedor de acesso responsável para que este forneça todos os dados daquela pessoa que achou que navegava anonimamente.